Vamos lá, Will, falar de entretenimento? Giro do entretenimento com o Will Bonjardim. Vou começar minha agenda semanal de hoje falando da WTM Latin America 2023. É o principal evento da indústria de viagens e turismo da América Latina. Caramba, olha! A feira será do dia 3 ao dia 5 de abril na Expo Center Norte na Vila Guilherme em São Paulo. Ao visitar a WTM, você terá a oportunidade de fazer networking, fechar negócios, comprar a passagem dos seus sonhos, junto com os mais de 500 expositores de mais de 50 países. Além disso, o evento irá trazer mais de 40 atividades paralelas, sempre muito empolgantes para os visitantes e para todos os profissionais do turismo. A entrada é grátis, mas é preciso se inscrever no site www.wtm.com. Poxa, Will, chance, hein? Olha que dica, hein? Que bacana, hein? Bacana mesmo. Maior feira de turismo da América Latina, 500 expositores de graça. Sensacional. Muito legal. Faz um network, hein? É, meu... Não, e você viu onde? Na Expo Center Norte. Puta, lugar bom de ir. É. Lugar fácil de ir. A gente podia ir lá, né? Fácil acesso. Fácil acesso. A gente podia ir nessa feira, hein? Eu já fui a um evento lá, já, na matéria gigantesco lá. É, eu já fui também, demais. A gente podia ir nessa, hein? Vambora. Bacana, que fazia uma matéria lá. Olha que legal, hein? Então, ó, do dia 3 ao dia 5 de abril. Eu, às vezes, eu coloco a notícia bem antes, assim, por quê? Porque pode esgotar, tem limite, entendeu? Pode esgotar. Então, essas coisas, é bom que as pessoas vão se programar já, né? Sim. Por isso eu coloco um pouco de antecedência. E sem dizer que a vinda hoje em dia, né? A vinda passa rápido demais, né? É. Abril já tá aí, né? Praticamente. Impressionante, né? É verdade. Então, é isso aí. Já é Páscoa, né? Aí, ó. É, então, mano. Eu tava, achei estranho esses dias. Eu tava lá, daqui a pouco começou a passar comercial de Páscoa. É. Mas nem o Carnaval ainda, mano. Ah, já estão fazendo os óbvios, já. Os caras antecipam, né? Sim. Inclusive, naquela fazenda lá do chocolate, hein? Fazenda lá em Itu. Então. Nossa. É. Eu vi as fotos dos ovinhos de Páscoa deles. Sabe aqueles ovos de Páscoa gordinhos, assim, ó? Sei. Com papel celofane, assim. Sem miséria. De uma cor só. Você vê que o ovinho é gordo, gostoso de pegar e comer. É. Cara. Que lugar, cara. Eu vou comprar lá meus ovos esse ano. Muito legal. Então tá, pessoal. Na Expo Center Norte, hein? Beleza. Olha que bacana. Que dica boa, hein? Certinho ainda. Uma ótima oportunidade, hein? Aproveitando que estamos perto do Carnaval, essa é pra você que tá afim de gastar um pouquinho mais. Ei. Eu tô falando agora de um dos melhores bailes do mundo. O baile do Copa 2023, túnel do tempo, no hotel Copacabana Palace. Balada. Caramba. Hotel Copacabana. Olha só. Lá no Rio de Janeiro, no dia 18 de fevereiro, hotel que fica em frente ao mar. Sempre com muito glamour e requinte, esse ano, o tema escolhido foi túnel do tempo, devido aos 100 anos de história desse maravilhoso hotel. Olha o Copacabana Palace, 100 anos já, cara. Caramba. Bastante, né, cara? Tempo pra arrebentar. Olha, nessa noite, as mulheres deverão ir com fantasias de luxo e os homens de black tie. Adquirindo o ingresso, o folião abonado terá direito a open bar com espumantes, uísque, cerveja, gin, vodka e água. Está incluso também open food. Bar do Lino. Open food com cardápio completo elaborado pelo chefe Nelo Cassese. O baile será das 22h às 5h da manhã. dia 18 de fevereiro, 2023. É um sábado, olha só. Os ingressos estão à venda através do site simpla.com. E agora, os valores. Você pode escolher lá, ficar na pista por R$ 2.950. Se você preferir ficar num salão nobre, você vai pagar, em média, de R$ 3.400. Mas se você quiser ficar no Golden Room, que é o melhor, o Golden Room, você vai pagar R$ 4.500, o melhor ambiente do hotel. Caramba, eu não achei. R$ 4.500 o ingresso individual. Eu não achei tão distante, de um para o outro. É. É, tudo no mesmo hotel, né? Tudo no mesmo hotel. Deve ser poucas regalias a mais. Poucas, poucas. Agora, minha terceira dica de entretenimento é o Museu Ameríndia Arte Indígena. Já ouviu falar, Luizinho? Não. Já ouviu, Will? Não. Localizado na rua Ferreira Penteado, 1460, em Campinas, lá em Cambuí. Trata-se de um museu especializado em arte indígena. Olha que bacana. Da hora. Os índios merecem, né? Arte indígena. Arte indígena. Lá possui um rico acervo de milhares de objetos feitos pelos índios de 150 etnias diferentes. Caramba. Uma verdadeira viagem histórica pela cultura e arte indígena. Lá, também você poderá estar adquirindo as peças, pois muitas estão à venda. Desde colares até canoas. Eu entendi tudo. Impressionante, né? 150 etnias diferentes, cara. 150 etnias. Não pode isso, cara. Impressionante. O Brasil é muito imenso. É muito, cara. Universidade, né? É. Impressionante. Olha que bacana. A entrada é gratuita, mas deve ser agendada com o Sr. Edson. Pelo WhatsApp. 19-988-77-0182. Repita. 19-988-77-0182. Sr. Edson. A galeria funciona de segunda a sábado, das 9 às 17 horas. Bacana, né? Nunca pensei que tivesse um museu indígena em Campinas. Também não. Nunca imaginei. Também não. Minha quarta indicação de hoje é o grande espetáculo A Divina Farsa, que está em cartaz até o dia 26 de fevereiro. Já está em cartaz. É somente até o dia 26 de fevereiro. Curta temporada. No Itaú Cultural, que fica localizado na Avenida Paulista, número 149, em Sampa, em um lindo edifício de vidro. A peça foi desenvolvida pelo grupo de teatro La Mínima, onde conta a história de uma trama na qual os deuses Apolo e Dionísio vêm à Terra para salvar a humanidade. E vão parar em um circo Mambembe. Olha! Caramba! Transitando entre o cômico e o poético, o espetáculo joga a todo momento com a concepção de que o circo é um universo onde cabe todo tipo de gente, sejam deuses ou humanos. Caramba! É verdade, né? A Companhia de Teatro La Mínima existe desde 1997 e para essa apresentação conta com sete atores. A Sala Itaú Cultural fica no térreo e tem capacidade para 204 pessoas. Os ingressos para essa peça são gratuitos. Só brincando. Puxa, é gratuito. Gratuito. Uma super peça. São gratuitos. Você deve adquirir-os através do site www.itaucultural.org.br www.itaucultural.org.br Por lá você já reserva seus ingressos. Que legal, cara. Bacana, né? E você não passa perrengue na porta, né? Nossa. Não, não passa nada, não. Esse aí dá pra encher também. Vambora. Duração da peça é de 80 minutos. A peça não é apropriada para crianças. Pois tem algumas cenas eróticas, cenas sensuais e algumas palavras desapropriadas, digamos. Muita gente vai querer ir agora, sabe? É, só por causa disso. O telefone é o 11-21-68-1777. Repita. 21-68-1777. Não deve ser muito pesado, não, as coisas que eles fazem ou falam, porque é 14 anos a censura. É. Só que pede-se para não levar criança. Eu acho que, nesse caso, não tem nem que ser para 14 anos. Tem que ser mais palavreado. Já deixa para maior de idade, na minha opinião. 18, né, Will? Eu acho. É. Entendeu? Por ter cenas eróticas, cenas de erotismo, né? Não estou criticando, né? Mas eu acho que... A classificação é... Às vezes é cena erótica, mas não deve ser tão pesada. É, mas eu acho que nada pode tentar nem corromper, assim, entre aspas, um adolescente de 14 a 18 anos. Entendeu? Sim. Bem ou mal, eu não acho legal, não. Já está falando, né? Ainda mais de 14 a 18. É. Eu acho que já... A flor da pele. Mas beleza. Está aí, é feita a dica. É o auge, né? Cana para você assistir de casal, né? Preferencialmente. Né? Né? E... E de graça, hein? Olha que legal, hein? Hoje em dia... Sensacional. Hoje em dia você acha lindas peças, né? Você acha lindos shows também, né? Grandes shows. Sim. De graça. É, depende do espetáculo até coloca de graça. É. É. Depende da estratégia. O Itaú está bancando, né? Eles aqui, né? Sim. O Itaú está bancando, né? O Itaú está bancando, né? Obrigado.